Salve maninhos e maninhas aqui do canal, eu sou o Mancela Ponte, seja bem-vindo ao nosso canal aqui E se você não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações Se você veio pelo vídeo, mano, vamos direto ao ponto, cara, vamos entrar aqui Tô na minha conta secundária, que é a conta Chego, que é a conta que eu faço aí, que eu uso pra fazer as lives, né? Galera que acompanha o canal secundário sabe que eu uso essa conta pra fazer as lives, né, mano? Lá no canal secundário Mas, galera, vamos aqui Ó, eu fiz um vídeo hoje meia-noite, mostrando aí algumas novidades que tinha chegado Que foi sobre isso aqui, ó, super oferta de desconto Desconto da Páscoa, se você não viu, eu vou ver se coloca aí no card Se não, mano, é só você procurar aqui no canal que vai estar vendo esse vídeo aí, beleza? Vamos pra frente, loja do desejo, pacote Mas eu quero falar pra vocês, cara, é de um evento que chegou agora e ainda não tem banner Que ele acabou de chegar aqui na loja, aqui no Free Fire, aliás E por isso que eu tô na minha conta secundária, mano, pra mostrar pra vocês É um evento que eu vi lá na Gringa Eu até achei que não viria para o Brasil Mas veio, você já deve ter visto aí Que é isso aqui, ó Vamos entrar aqui, ó Feliz Páscoa Aí você vem aqui, ó Missão Coleta da Pá Coleta da Pá Só tá assim, ó Tá? Mas o que que é isso? Tá aqui, ó Caça aos ovos A duração desse evento, mano, vai do dia 18, que é hoje Até o dia 28, tá? Então são 10 dias pra você tá coletando ovos Tá? Já vou explicar aqui ovos são em onde você vai coletar Vão primeiras regras Use os tokens conseguidos nas missões pra girar e ganhar ovos Aí você fala, mas que ovos? Tá? Vamos logo aqui, então Missão da Coleta da Pá Você tem que fazer 6 partidas e mais o login Pra você tá ganhando 4 ovos Jogue partidas, tá? Aqui eu passei a coletar ovos É só jogar, mano Caiu Procura um barril Se mata Acabou Voltou Pronto Tá lá as 6 partidas Vamos coletar aqui os nossos coelhitos Aqui um Aqui outro Vamos coletar todos eles logo Coletei tudo Beleza E agora o que eu vou fazer com isso? Você vai aqui na parte de eventos Vai aqui em anúncio Caça aos ovos do desejo Clique em acessar A Garena, mano Olha só o que a Garena fez Ela agora não tá abrindo mais dentro do Free Fire Ela abriu o que? No navegador Por que isso? Pra não te atrapalhar Caso alguém aqui Algum desavisado aí, né? Que sempre tem gente que fica Porque com essa opção agora aqui, ó Que eu achei Eu achei boa e ao mesmo tempo ruim Você vinha aqui convidar E vinha aqui no story Que vai ter as pessoas Que você jogou por último Que a gente matou Que não matou A pessoa pode ficar Enchendo o saco da pessoa Clicando aqui, ó Pra chamar aquela pessoa, mano E isso atrapalha Quando você tá girando uma roleta Quando você tá Aqui no sort royale Tudo isso atrapalha, mano Então essa opção aqui, mano Eu achei horrível Nessa atualização Comenta aí Se você também tá passando raiva Com essa opção, mano Porque é muito chato, cara Você mal volta pro lobby Os caras já começam a te chamar Te chamar, te chamar Por isso que eu tô gravando Na minha conta secundária Que eu quase não tenho ninguém Porque se não, meu filho Agora eu entraria aqui Toda hora a notificação Beleza? Então Ela abre aqui no navegador E aqui você vai ver Se tá na sua conta Você vai ver aqui o seu ID E a quantidade de ovos Que você tem Beleza? Feito isso Vamos ver aqui, ó Aqui tem as regras Duração do evento Usar os toques seguidos A mesma coisa que tem lá Aqui do lado, mano Tem esse aqui É uma espécie de coleta Aqui do lado É a quantidade de ovos Que são esses ovos aqui Que você vai conseguir Você pode conseguir nove ovos, tá? Quando você conseguir esses nove ovos Você vai ganhar essa mochila E mais algo que tá aqui dentro Que ninguém sabe o que que é, tá? Mas calma De começo Você já começa com Três giros grátis, tá? Então Quatro Mais três Vai dar sete Então eu já vou parar aqui Pertinho, tá ligado? Tá? Como esse aqui Eu acho que é um evento Eu tenho quase certeza Tá? Não é cem por cento Mas eu acho que isso é um evento diário Esse de jogar as partidas Até o dia vinte e oito Embora ali não fala nada, tá? Mas eu acho que isso aqui Vai ser um evento diário, tá? Porque vai do dia dezoito Até o dia vinte e oito São dez dias Pra você tá coletando Então eu acho que isso vai acontecer Todo dia Você vai ganhar quatro ovos, tá? Pra você ter a chance De fazer isso aqui Então vamos lá Desse lado É a quantidade De ovos Que você vai acumulando Aqui desse lado, tá? Você vai enchendo aqui E quando chegar em nove Você vai ganhar Essa mochila Do coelho brabo Beleza? Então hoje Ainda não vai Ninguém vai conseguir A menos que Agora eu vou explicar Quando você gira uma vez aqui Você vai ganhar um Certo? Vou girar aqui Eu tenho três grátis Vamos girar o primeiro Olha o que que acontece Uff Pronto Ganhei o ovo do Hayato O ovo do Hayato Oh my god Então tá galera Vocês falam aí Se vocês estão conseguindo Pegar o ovo do Hayato Deixa o like aí galera Bora lá Vamos lá Então peguei aqui o ovo do Hayato Tá vendo aqui ó Tem um númerozinho Então quer dizer que eu tenho Um ovo dele Beleza? Vamos pegar mais um aqui Girar mais um Tendo três grátis Outro ovo do Hayato Então agora eu tô com os dois ovos Os dois ovos do Hayato Ah, mente poluída Beleza, tenho dois Calma lá Vamos mais um aqui Então aqui a Garena já começou Já me dando uma trollada Ovo do Kla Beleza Do Hayato e do Kla Agora, mano, já começo a girar Com os meus que eu ganhei Lá na partida Tá bom? Os três aqui já estão aqui E agora eu vou pros quatro aqui Só que Se liga só Já tenho três aqui Então eu já ganhei Não, ainda não ganhei a camisa Porque eu vou ganhar a camisa Quando eu pegar três ovos aqui Diferente Então vamos mais um aqui Vamos lá Ovo do Hayato de novo Eita Nossa Tá bom Três ovos do Hayato Vamos de novo Mais outro ovo Meu Deus do céu A Garena tá me trollando, mano O que que é isso? Quatro ovos do Hayato, velho Caraca, Garena Obrigado, hein Vai mais um Mais um Ô, ovo do Andrew Até que enfim Três ovos Beleza Consegui três ovos Aí eu venho aqui Eu já posso resgatar a camisa Ela vai lá pra mochila Tá vendo, ó Beleza Resgatei a camisa Ainda tenho mais um ovo Vou girar mais um aqui O que aconteceu? Vamos lá Outro ovo do Hayato, maluco Cinco ovos do Hayato Aí, mano Aqui que acontece Feito isso, agora Tá vendo aqui Esse botãozinho Aqui, ó Pedi, ó Você e seus amigos Podem compartilhar Seus ovos duplicados E assim todo mundo Deve conseguir Completar a coleção Como que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó Em pedir Tá? Eu quero um ovo desse Eu quero ovo desse Só posso pedir só de um Putz Então tá Então vamos pôr aqui Esse aqui Tá? Vou pedir esse aqui Cliquei em pedir E eu vou compartilhar Esse link aqui Então se você tiver Esse ovo da Moco Tá vendo aqui, ó Pedido de NFD Cello Você vai Tira uma foto Dessa aqui Vamos supor Aqui, ó Tirei foto Então isso aqui Eu vou salvar, tá? Vou salvar no celular Porque eu tô no emulador Vou salvar isso aqui Essa tela aqui, ó NFD Cello E vou mandar pra pessoa Tá ligado? Fechei aqui Pronto Já eu posso pedir esse ovo E também posso compartilhar o ovo que eu já tenho Vem aqui, ó Compartilhar Escolha aqui, ó Vou compartilhar esse aqui Quando eu gero em compartilhar Eu gero esse código Tá ligado? Esse aqui é o meu código do ovo do Hayato Então eu copio ele E mando pra pessoa Pro meu parceiro Pro meu chegado lá Fala Ei Vamos trocar aí Manda um ovo do Andrew Um ovo do Desses outros que eu não tenho aqui Um ovo da Kelly E eu vou te mandar um ovo do Hayato Tá beleza? Aí eu vou lá E mando esse código Aqui, ó Compartilhar Pega esse código aqui E mando pra ele Ele vai vir com esse código Vai vir aqui, ó Insiga esse código Aqui ele vai clicar E vai colar aqui o código que eu mandei Beleza? E aqui ele vai ganhar um ovo daqui Não dá Porque eu já Eu já tenho ele Então por isso que não deu Mas quem quiser pegar o meu ovo Quem quiser pegar um dos ovos do Hayato É só você pausar o vídeo aí Vê o código aqui Compartilhar Vê o código E manda aí Os meus próximos códigos de ovos Que eu vou ter repetido Eu vou liberar Lá no meu Instagram O link do Instagram Tá aí embaixo E se você tiver algum desses outros ovos aqui repetidos Se quiser me mandar um Ficaria muito agradecido É só você ir lá no meu Instagram E me mandar pelo direct Não manda aqui meus comentários não Tá beleza? Já tá ajudando a gente Deixa eu ver Aí agora é só coletar mais tokens Não dá mais de girar Porque eu vou ter que coletar mais tokens Agora vamos lá na minha loja Na minha mochila Pra ver O que eu ganhei lá Aquela camiseta Tá? Então vamos aqui, ó Na mochila Vamos caçar ela aqui Ela provavelmente vai estar aqui embaixo Deixa eu ver Não, não é essa aqui não Opa Essa aqui, ó Pronto Essa é a mochila Essa é a camisa, aliás Que eu ganhei Beleza? Aqui não tem nada Aqui acho que É, tem nada não Fechou? Então galera É assim que você vai fazer Pra você trocar aí Esses ovos Como que funciona esse evento Curtiu o vídeo? Deixa um like aí, mano Faça no meu Instagram Me segue lá, mano Pra dar essa post aí pra gente Beleza? No Instagram, mano Sempre eu tô postando Algumas coisinhas lá Algumas coisas bacanas Valeu, galera Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau